Olha só, um ataque contra os trens de alta velocidade de Paris paralisou as operações dos veículos. Segundo as autoridades francesas, o ataque aconteceu durante a madrugada com o roubo e incêndio de cabos de fibra óptica que enviou informações sobre os trajetos dos trens. A gente volta a falar ao vivo com a Lorraine Castro, que tem os detalhes. Isso mesmo, eu quero informações de última, que chegou agora há pouco, na verdade. Poucas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, os trens de alta velocidade de Paris que ligam a cidade a outras regiões, a outros países, foram alvo de um ataque. Segundo autoridades francesas, de acordo com a imprensa internacional, o ataque aconteceu durante a madrugada com o roubo e incêndios de cabos de fibra óptica, que impossibilita, obviamente, que os trens se movimentem. As autoridades enviaram informações sobre os trajetos dos trens para a segurança dos motoristas e também para que as pessoas não saiam de casa, já que a expectativa é que cerca de 800 mil pessoas que estavam se deslocando até Paris sejam afetadas. A ação fez com que as operações da maior parte dos trens de alta velocidade fossem paralisadas. Uma das linhas afetadas é a da rede Eurostar, que liga Londres a Paris. Também foram suspensos os trens da Bélgica para Paris. A imprensa internacional informou que a estimativa é de que mais de 800 mil pessoas sejam afetadas pelos ataques e não consigam chegar até Paris e a maioria delas, obviamente, iria participar da abertura, da cerimônia de abertura que estava marcada para a noite em Paris. O que se sabe até agora, Wilker, é que uma série de incêndios afetou essas linhas de trem na capital francesa. O governo afirmou que a situação é gravíssima. De acordo com o primeiro-ministro da França, Gabriel Atal, ele falou que as consequências na rede ferroviária são enormes e graves e sem previsão de conseguir solucionar rapidamente esse problema. E agora uma notícia de última hora. O aeroporto Basel-Murhaus, que liga a França à Suíça, também teve que ser evacuado por suspeita de bomba. Mas isso durou mais ou menos uma hora. A informação chegou aqui ao Brasil por volta das 8 horas da manhã. E, neste momento, as operações no aeroporto já foram retomadas. Mas lembrando que, durante as Olimpíadas, a segurança no país é 100% reforçada. Mas, ainda assim, pode ocorrer imprevistos como esse, que, além de gerar prejuízos enormes para as pessoas que iriam assistir à abertura, dessa vez é de graça, então é mais pela passagem mesmo que eles pagariam, mas também é uma consequência enorme para o governo da França, um prejuízo para o governo da França. Wilker? Mas, em alguns casos, a pessoa acaba comprando o ingresso também para ficar em determinados setores. Então, o prejuízo para algumas, com certeza, foi maior. Mas a questão da segurança mesmo, durante um evento tão grandioso como esse, é o que mais preocupa. O pessoal ali reforçou demais o esquema de segurança. Todo mundo acompanha ali a evolução desses sistemas. Já há mais de uma semana, a região está toda fechada ali, toda isolada. Mas, a gente sabe que todo cuidado é pouco, né, Lohane? Vamos acompanhar e torcer para que tudo aconteça da maneira mais tranquila possível. Lembrando, os jogos já começaram há alguns dias, mas a cerimônia de abertura acontece hoje à tarde. Obrigado pelas informações. Tchau, tchau.